A Sônia Rosa disse, falar em público tem cura mesmo? Porque toda semana eu tenho que fazer uma apresentação e falto morrer. Até emagreço por conta da vergonha. Olha só, Sônia, dá até uma dieta boa, né? Emagreça falando em público. Ia bombar, menina do céu. Mas não, né? Porque gera um sofrimento danado, fica estressada, cai imunidade. A sua apresentação, com certeza, não é uau, porque você não está sobre o domínio das suas emoções. A minha pergunta é, sim, tem cura. Tá aqui uma prova viva de Slene Esquerda e milhares de outras que já fizeram os meus cursos com método efeitual. A minha pergunta é, você acredita que tem cura? É mais ou menos assim, ó. Se queres, pode ser curado. Por quê? Porque aquilo que você acredita, o seu cérebro dá um comando. Eu vou te mostrar como é que isso acontece quando você está dormindo, tá bom? Você está dormindo e lá no seu sonho, que na verdade vai virar um pesadelo, você foi assaltada. E a pessoa vê a mão armada, meu Deus, seu coração acelera. E você acorda transpirando e você acorda mal. Ou você sonhou que alguém da sua família morreu e você acorda mal e não sei o quê. Foi só um sonho. Mas aquilo que o seu cérebro vê, ele acredita, todo o seu sistema responde como se fosse verdade. Então, se você acreditar que é verdade, que sim, é possível você falar em público e ter um efeitual, é o primeiro passo. Por isso que eu falo sobre a autossabotagem, tá? Porque a autossabotagem, ela começa com o seu padrão de... Outro dia o Júnior falou uma palavra... Não era crenças que você falou? O que era convicções, Júnior? Convicções. É porque no inglês a gente fala que são as suas beliefs, as suas crenças. E aí em português vira crença, a palavra em si. E às vezes a gente acaba confundindo com crença religiosa, enfim. Mas não é isso. São as suas convicções. Aquilo que você é convicto, todo o seu sistema, o seu corpo, a sua psicologia, a sua biologia, ela é feita pra isso. E aí o seu corpo vai responder. A minha pergunta é... Você acredita que é possível? Eu acredito e tanto é que eu tô aqui gerando esse conteúdo pra você. Então o primeiro passo é uma decisão. Eu decido acreditar. Mesmo que hoje eu acredite... Mas eu decido acreditar. E aí a sua decisão, ela muda todo o rumo da sua vida. Eu pergunto pra você que tá aqui comigo. Você acredita que é possível? Você fazer uma apresentação em público e ter um efeito uau? Sim ou não? Deixa aqui que eu quero saber. Eu pergunto pra você que tá aqui comigo. 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 Obrigado.